Pim Pong Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Peraí! 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 Machucou, está triste Está brava Enxugue as lágrimas Você tá bem? Não chore, use as palavras Diga lentamente Me fale o que te fez chorar Por quê? Tá chorando? Não chore, use as palavras Diga lentamente Me diga o que você quer Eu quero brincar também Não tô com sono Mais biscoitos, por favor Muito bem! Não chore, use as palavras Diga lentamente Me fale o que te fez chorar Por quê? Tá chorando? Não chore, use as palavras Diga lentamente Me diga o que você quer Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.